Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Venho apresentar para vocês aqui a minha loja no Shopee, galera. Eu montei aí, tem bastante coisa, itens de fliperama, de videogames, acessórios, Raspberry, fones de ouvido, tem bastante coisa. Link tá na descrição, tá bom? Dá uma olhada lá sem compromisso, beleza? Segue a minha loja aí, eu tenho só 5 seguidores por enquanto. Aproveita que o mês de fevereiro tá com frete grátis, tá? Possivelmente depois eles vão mudar, mas aproveita. E é isso aí galera, qualquer novidade pode deixar aqui uma pergunta aqui no chat, que assim que possível eu respondo, beleza? O link tá na descrição, dá uma olhada lá sem compromisso. E agora bora pro vídeo, valeu galera! Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aí. E bora lá galera, continuar aí com o F1 2014 Mod24, né? Estamos aí com a Visa Cash App, RB, antiga Toro Rosso. Vambora! Na outra corrida a gente ganhou em primeiro lugar, né? Até foi uma... não imaginava, né galera? Não imaginava. Mas a gente usou alguma estratégia lá do Safety Car e deu certo. Então vamos hoje tentar fazer alguma coisa também pra pontuar. A gente sabe que a gente com esse carro não vai ganhar todas, nem chegar próximo a ganhar. Dificuldade aqui tá insana. Ganhei na outra corrida realmente por causa que eu fiz a estratégia do Safety Car. Quem perdeu aquela corrida eu vou estar deixando aqui, tá? Mas foi uma corridaça. E agora vambora galera! Vambora! Eu acho que ficou faltando eu falar pra vocês a... Construtores, né? Vamos ver. Ah, moleque! Estamos em primeiro aí com a Red Bull galera, ó. Quem diria, imagina! O cara da Red Bull ia ficar puto, hein? A touro rosto na... A touro rosto aí na... Empatado com a Red Bull é... Praticamente é o sonho dos caras, né? Os caras... Sonham um dia em estar assim, né? Então estamos em primeiro lá no calendário. No... No calendário não, na classificação. Vambora! Agora essa corrida aqui é a corrida de... Terminados Árabes. Circuito de Jeddah. Mas na verdade é o Circuito de Valência. Então eu vou dar uma volta aqui. Se tiver muito difícil, eu vou pegar o setup de Valência. De um formulão qualquer e antigo aí. Pra gente deixar o carro afiadinho. Tá bom, galera? Vambora! Vambora! Nossa Senhora! Já é ramofeio aqui. Mas a pista ficou bem parecida, né? Eu particularmente gosto dessa pista. Tem gente que não gosta não. Mas eu gosto. Ela lembra a Singapura, né? Tem até um short que eu fiz no canal aí. De uma batida que eu fiz nela aqui. Batida foi intensa, viu? Tô brecando antes. Achei o asfalto meio opaco demais, né? Não tem um brilho nesse asfalto. Ficou meio estranho. Tem uma batida aqui, ó. Tem uns shorts aí no canal. Nossa, segurou, hein? É, galera. O carro não tá 100%. Eu vou pôr um setup aqui e já volto. Beleza? Vou dar um break aqui e já volto aí. Fala, galera. Voltamos aqui. Então eu vou tá mostrando pra vocês rapidinho. Setup básico que eu peguei na internet. Do F1 2011 ou 2012. Mas é da Codemasters, então não tem diferença. Porque aqui tá baseado no F1 2014. Então ajuda muito. Aerodinâmica 911. Aí vocês vão pôr aí o break 4852, high. E aqui embaixo seria small. Só que o meu tá standard porque eu acho que eu não coloquei o freio ABS. Mas o correto é o small, que tá no site do vídeo do cara. É só vocês procurarem aí na internet também. Setup valência. Vocês vão achar. Balanço 1 e 11. Dispensão 1, 1, 11 e 11. É bem utilizada. E aqui o alinhamento básico que sempre faz. Tudo pra direita. O resto tudo pra esquerda. Tudo pra esquerda quer dizer. E os dois de baixo tudo pra direita. E aí já era. A pista seca, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma voltinha aqui. Fazer mesmo com o tempo lugado. É só um treino. Daqui a pouco a gente vai pro qualifier. Vamos fazer uma voltinha pra ver quanto que a gente tá fazendo. Ó, fui mexendo no pedal. Quase quebra que o carro quebra. Olha, que merda. Olha que merda. Que merda, furou o pneu. Não chega aqui pra me atrapalhar. Ó, ó, ó. Quase já arranhei o pneu com o Gasly. Nosso companheiro, o Ricardo, tá no pits. Tem que pegar o break daqui, ó. Importantíssimo achar esse freio aqui. Eu tô freando muito antes, cara. Tô sentindo o carro bem mais afiado, galera. Tem que acertar os freios. Frenagem, a hora certa de frear. Tô freando muito antes. A gente bate agora, hein. Ah, moleque! Vamos pra quarto. Dá pra melhorar, hein. O trip ficou muito bom, galera. Melhoramos bastante. Ah, droga. É. Aqui pra nós já... Fudeu. Vamos pro Qualify, galera. E vambora. Vamos ver o que que vai dar. Vamos pro Qualify. Terminamos em quinto ainda. Mais um pouquinho eu pego os caras, hein. Mas vai ser pegado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Don't Accelerate Timing Classificação. Bug. É o mesmo bug que eu falava no Nod 1.23. Então a gente tem que correr. Correr uns 5 minutos. Voltar. Correr 5 minutos. Pra não dar bug, galera. Então vamos pular o treino. E vamos pro Qualify. Qual que acelera o tempo aqui? Agora vamos pro Qualify. Olha lá o... Vocês viram o Porsche ali? Do Safety Car? Vermelho? É novo também. O cara do mod fez ele novo. Eu acho que é da... Né, Manco? É aquela empresa que patrocina... A Aston Martin, sabe? Meu patrocínio verde. Eu acho que é eles. Aranco, né? O que que tá foda? Aqui eu tenho que vir mais lento. Eu vou economizar gasolina aqui. Que essa volta é volta... Não é volta boa, então. Vamos forçar muito, não? Vamos forçar muito, não? Bora, agora tá valendo. Aí não tem bug. Você fazendo dessa forma, não tem bug. Gosto dessa pista. Só que você tem que conhecer o traçado, cara. E ela é traiçoeira. Qualquer coisa você vai pro saco. Desculpa o período de equipe aí. Bem lento. E aí? É. Então... Uh... E aí? Cê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Droga Firstop 1,40m, cacete 1,42m, galera 1,3m Vou forçar mais um pouco aqui É, caímos para a 12ª, a galera está melhor e a gasolina está acabando Bom, não estou conseguindo acertar, está complicado Ficou muitos segundos nesse negócio Aqui também Vamos para o box, galera Galera, estamos em primeiro... vamos tentar chegar Tentar chegar Olha o tanto aqui, mano, vai quebrar o carro Olha o tanto, mano, vim logo no meio de todo mundo aqui Oh, gasolina Meu Deus É isso aí, galera Vamos pro box e vamos ver se a gente passa, mano Bom trabalho, vamos para a próxima sessão É, galera Classificamos ainda a bacia Filha das almas Nós dois Caraca, eu fiquei um milésimo na frente do Ricardo, né É isso? Foi milésimo ali 1,413, ele fez também 1,413 e... Foi milésimo ali É... Cara, classificação difícil pra caramba Leclerc Mano Ah, tá Verstappen lá O Pérez fazendo 1,40 Acho que se a gente acertar todas as curvas certinho Dá pra gente fazer 1,40, cara Esse traçado ainda não tá tão... Esse traçado ainda não tá tão... Puxa, galera 1,42 Mas será que é bug? Nossa senhora Nossa senhora Deve ser bug, cara Mas eu corri de boa 5 minutos Tem 5 minutos de sessão Droga Eu corri de boa, galera Deve ser Deve ser bug, não Vamos pro... 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 Vamos pra... A garagem mesmo Não sei se é bug, não, cara Terminamos em primeiro, galera Com certeza foi bug Aqui no treino Ele estava fazendo 1,40 E pisaram em 45 Vocês viram que eu não fui direto no drive... No... No bug, né Eu fui no drive out Mas vambora Vamos pra Q3 Estranho 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 demais Olha lá O drive out Esse aqui de baixo Não pode fazer Drive out É você dar a volta normal Pra não ficar com bug Bora V3 Importantíssimo Caraca, galera Fazer um tempo bom, hein Ah, moleque Tamo em terceiro Leclerc E Alonso O que aconteceu com... Puta merda Aí, ó Isso que não pode acontecer, mano Isso que não pode acontecer na corrida Se acontecer isso na corrida Fudeu Vambora Vamos trocar o pneu Vou dar flashback, não A gente fez uma volta boa mesmo Caraca Aí, galera Terminando em sétimo Não ia dar tempo De arrumar o pneu Vambora Tá vendo? Era bug aquela hora Vamos classificar em sétimo Atrás do Hamilton Vambora Que a gente tenha consistência Na corrida, cara E não estoure o pneu E não bata assim Pra sair da corrida, né Mas a equipe gostou Vambora Acho que o Ricardo Vai ficar lá atrás, hein Vambora 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 a gente quer ó acho que a gente usou muitos a gente usou muito coisa de pneu hein nós vamos largar de duro fazer uma parada na quarta e depois outra rapaz que estratégia maluca é essa quantas pistas quantas voltas são 14 voltas caramba 14 voltas nós vai de duro é porque nós acho que estouramos muito pneu cara eu acho que é isso galera eu acho que é isso a gente usou muito conjunto de pneu a gente torou pneu três vezes não está na sua gasosa de normal nós vamos bem hein o Ricardo já veio por aqui usou uma manobra meio louca ali ainda vi que eu não fui punido estão batendo em nós aí aqui está insano os caras falaram no site deles de brecar meio fraquinho na frente deles ele passa por cima caraca o Ricardo está atrás da gente e aí e aí o botas fazendo em 42 mano inacreditável e aí e aí em 42 nos tempos nos nos treinos era não era nada aí no qual é o pai a gente está aqui na bota quase que a gente acha o muro e aí a maçãs a gente ele aqui tocando em mim e aí vamos lá temos que ficar agora o 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 E aí 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 Então o pneu primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar achar esses caras aí Piastre está bem lento, hein Piastre? Vamos Piastre! Vamos Piastre! Caramba Piastre! Porra meu, atrapalhou nós Agora estamos sem asa Tem bico, ó Vou entrar agora não, vamos tentar aí Tentar aí assim Arrumar o bico Eu consegui galera, ó Eu consegui, que está foda Esse cara está muito insano, mano Ó, ó O cara está muito insano, mano, muito, muito, muito Que merda, viu? Vamos embora, não sei se a gente termina essa corrida não, galera Vamos embora Piastre fodeu com a gente, cara Vamos tentar pontuar nessa corrida Vamos tentar terminar, para falar a verdade Já perdi a asa Já perdi a asa Já perdi a asa, meu Deus do céu É insano, mano, essa pista E aí, tá mais insano ainda, galera Estão voltando para foder, mano E aí E aí E aí E aí E aí É sete voltas ainda. Um piastre de novo? Norris agora. Não vou nem encostar nessas... Nessas... Norris está com algum problema, hein? Outro carinha com problema. Hum, safety car, galera. Que delícia. O carro de segurança já foi instalado. O carro de segurança já foi instalado. Ai, caraca. Vamos trocar. Vamos arrumar o bico. Puta, não deu tempo de entrar. Deu bug lá no jogo. A gente não conseguiu entrar no pits, mano. Que bosta. Que bosta, galera. Que bosta. Que bosta, cara. Ai, o safety car, que da hora. Bugou o safety car, hein, mano. Mas tá na frente dele. Corre essa. Oh, não pode passar quando tá no pit stop. Quando tá no safety car. Não pode passar. Os caras me passaram, ó. Sacanagem. Aqui lá atrás, isso daí. O próprio jogo faz isso. Sacanagem, mano. Não podia ter me passado o piastro. É o bug, é o bug isso. Se eu passo, eu tomo punição. Não, senão ele vai dar bug. Bora. Fica no pits, cacete. Senão ele vai dar bug. Que merda, mano. Não sei onde eles arrumaram tanto pneu pra trocar, mano. E esse, e se dá pra ir até o final, hein. Nossa, 23 segundos, mano. Eu tô do... Será que é do Norris? Onde os caras voltam, o jogo? O jogo entrega a gente no Ghost, entrega a gente no Os Roubados. Entrega agora. Vambora. Vambora. Agora, você que pé entrou. Go. Oh, o Hamilton vai. Eu fui junto com ele. Que merda. Olha o tanto de cara que entrou no pits, galera. Com isso a gente vai ganhar umas posições, hein? Tentar segurar o ritmo pra gente terminar a corrida. Tá foda. Não posso errar mais. Tô sem flashback. Tô usando flashback, galera, porque eu não sou expert nesse jogo, cara. E aqui só tem os monstros. Então eu tenho que usar um pouquinho pra dar jogo. Mas quando eu tiver crack, eu vou tirar. Tô usando três por corrida, treino e participação, tudo. E aqui eu ataque o cara, mas não dá. E um décimo. Huckenberg em nono, meu Deus. Olha só. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha o bonitão do Stroll. Vamos ter furado o pneu. Furou o pneu. Ah, vai se fuder, mano, esse Stroll, velho. Furou o nosso pneu, mano. Que lancra, mano. Vamos tentar ir, galera. Vamos tentar fechar a corrida. Vagabundo, velho. Vai acabar com a corrida dele também, ó. Chegamos em 11º. Ou menos ainda. É isso aí, sem chance, galera. Última volta, mano. Última volta. O Stroll faz isso com nós. Meu Deus do céu. Mas faz parte, galera. Acabou os flashbacks. Na verdade são quatro, né? Que eu deixei. E vambora. Fazer o quê? Paciência. Stroll. Fudeu com a gente, cara. Errou com a gente o Stroll. Poxa, mano. Acho que eu tenho mais um, hein, galera. Será? Acho que eu tenho mais um. Vamos ver. Vamos ver se a gente termina a corrida. Ah, tem mais um. São quatro. Bora. Mentira do caramba. Sem um pneu, tá a asa toda fodida. Ainda vamos terminar a corrida, galera. Na frente do Stroll. Chupa, trote. Com o pneu furado e... Com o pneu furado e... Sem... E corrida difícil da bexiga, velho. Chupa, chegamos na sua frente ainda. Pô, mano. Se ele não faz isso, nós chegávamos lá na frente. Ó, o Sargent. Corrida maluca, mano. Ó, o Verstappen, décimo quinto. Saiu da corrida. Ó, no modo full, quantos caras saem da corrida. Por isso que é foda o modo full, ó. O Alonso foi desclassificado. Não sei o que o Alonso fez. Mas, ó, o Ricardo saiu da corrida. Eu vi aquela hora ele parando. O Russell. O Verstappen. Só os caras lá da ponta, mano. Então, pra nós, foi excelente. O Leclerc fez bastante ponta. Provavelmente deve ter passado nós. Com certeza ele passou nós. Porque ele chegou em terceiro na outra. Mas, cara, tá bom. O Verstappen não pontuou. Hamilton não pontuou. E o Ricardo não pontuou, mano. Né? Então é isso, galera. Vamos ver aqui o... Esse diretor pra ver o que aconteceu. Ah, eu pensei que aqui tinha os... Mostrando os problemas. Mostrando as batidas. Ó, dois pits todo mundo fez, ó. Eu fiz três porque eu entrei um no... Eu fiz três porque eu entrei um no... No... Safety Car e o... Alguém quebrou minha asa lá. Eu não lembro agora. Ah, o Piastre. Piastre e Alonso. Meu Deus, mano. Cara, por pouco a gente não fazia um pontinho aqui, hein, galera. Mas... Tá bom. Fazer o quê? Vamos ver um pouquinho do replay. Pô, mano. O Stroll dando as suas estroladas, velho. Pelo amor de Deus, o Stroll. Até xinguei ele aí, galera. Pô, mano. Sacanagem, mano. Tomei esse aí e foi pegado, mano. O Hamilton aqui, ó. Essa cortada eu entrei na frente de uns quatro, cara. Não sei como eu não tomei punição. E o Ricardo na bota. Pô, nós tava correndo bem, eu e o Ricardo. O Ricardo na minha bota. Pena, cara. Mas pelo menos a gente terminou uma prova, né, galera? Pelo menos. E ainda continuamos aí em segundo, galera. O álbum em terceiro, cara. Quem diria, mano. Esse jogo tá todo bugado, velho. Quem diria. E o Verstappen lá atrás, mano. Tá em sétimo. O Verstappen. É, cara, tá bom. Perdeu uma posição pro Leclerc. E... Vambora. O Norris em quinto. Então dá pra gente recuperar. Uma corrida bem difícil. Né? Se o Ricardo não pontuou. Tá com dois pontos. Então a equipe, pelo menos com a gente. E o Stroll, o trouxão, ó. Que lascou. Caramba, ele e o Alonso zero pontos, cara. E o Alonso tava terminando a... As qualifies tudo em primeiro. Mas é isso aí, galera. Eles queriam que a gente chegasse, acho que em décimo primeiro, no mínimo, né? Mas tá bom. Vamos levando vantagem aí no... RAP2Bitch. Contra o Ricardo, né? Contra o... Confrontos diretos contra o Ricardo. A gente tá levando vantagem. Caraca, mano. Dá pra gente ter... Olha lá, ó. Confronto direto. Tá saindo na foto, Ricardo, por enquanto. Mas tudo pode mudar, né, galera? Hoje ele correu bem, cara. Deu zica de quebrar, mano. Deu zica. Vamos ver os e-mails rapidão. Grand Night, monitor o nosso progresso. Ricardo saiu da corrida. Estão comparando eu com ele, né? Próximo circuito, Austrália. Não curto muito a Austrália, mas ultimamente eu tenho vindo... Correndo bem na Austrália. Ah, e vamos fazer um RD nas próximas corridas. Que aquelas melhorias... Como se fosse P&D, né? Mas nessa aqui tá colocando RD. Não sei se é o mod que colocou. Mas é as melhorias P&D pro carro ficar melhor. É isso. Construtores, galera. Vamos ver lá. Estamos em segundo, galera. Perdendo aí pra Ferrari, né? Que ele tá pontuando com o Sainz e o Leclerc. Mas tá bom. Tamo na frente. Tamo empatado aí com a... A Red Bull. A Red Bull também não pontuou, né? Uma péssima corrida pra... A Red Bull e a... Kizakash. A PPRP. Não quis falar esse nome. Mas é isso, galera. Então espero que vocês tenham gostado. Quem puder, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Não foi dessa vez. Não deu. Mas vamos pra Austrália aí. Pra tentar pontuar e... E tentar passar o Leclerc. Até que não foi ruim, cara. A corrida ajudou a gente bastante. O papai de cara bateu. Pérez. Leclerc. Pô. Verstappen. Hamilton. Todos os caras que brigam lá na frente bateu. Então o prejuízo não foi tão... Grande. Mas... Na Austrada já precisamos pontuar. Essa corrida aí da Arábia Saudita. Foi Valência, né? Muito difícil. Usei os quatro flashbacks. E cheguei com o carro com o pneu furado e sem bico, galera. Por causa do bonitão do Stroll. Mas tamo junto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, deixa qualquer comentário aí, galera. Que eu respondo pra vocês. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho